Bom dia, gente! Começando mais um vlog. Tô arrumadinha, a gente vai sair pra ser compra de mês, né? Comprou do mês do supermercado. E tô com essa blusinha de malinha canelada. Tem essa rendinha, esse detalhezinho aqui. Mas é básica. E essa calça, tecido super gostoso. Ela é pantalona, tá vendo? Linda, linda. E essa bolsinha, ó, que é meio off. Tem um pretinho aqui. E coloquei sapatilha. Na verdade, esse tipo de sapato, ó. Não chega só uma sapatilha, esqueci o nome. Esse sapatinho, né? Com preto de bico fino, que deixa o look mais chiquezinho. Não deixa tão infantil, deixa mais arrumadinho. E aí prendi o cabelo pra trás, coloquei uma argolinha. E é isso. Começando o vlog, indo pro mercado. Vocês vão comigo! Bom, gente. Já estamos no mercado. Olá. Hoje eu tô com a ajuda, então tá tranquilo. Hoje é 1º de junho, esqueci de falar. Mas o mercado tá vazio. Vazio. Acho que viemos num bom dia. Vinhamos num bom dia, tá vazio. Olha isso. Chocada, sério. Chocada. Difícil ver essa cena. Olha isso, gente. Sério. Mercado vazio. Gente, ó. Vou pegar uma escovinha de dente pro Cauã. Acho que eu vou levar essa daqui que tem 4. Tá com preço bom, tá? 8,99. Que eu posso trocar sempre. Tirou a rosa, né? E dessas 3 ainda fica com preço bom. Porque tudo tá na faixa de 12, 11, tá vendo? Então tá compensando. Vou pegar também aqui, ó. Cotonete. A gente usa bastante. A gente tá na sessão de higiene. Agora a gente vai ver pasta de dente. Vamos ver qual que a gente vai levar. É sempre legal a gente calcular. Tá vendo aqui, ó. Leve mais, pague menos. A gente sempre leva essa embalagem maior. Tem 90 gramas. Essa aqui tem 70. Porém, essa aqui sai muito mais barata ainda assim do que a maior. Porque vem um pack com 3 unidades. Então é só calcular mesmo o valor com as gramas e ver o que sai melhor. Pra gente poder economizar, né? Porque senão acaba pagando mais caro sem saber. Então vale a pena. A gente tem que calcular. Agora eu vou pegar guardanapo. Pro dia a dia, gente, uso de papel assim, ó. Isso tá com preço bom. Tá R$2,49, tá vendo? Custava R$3,19. Mercado, pra ser objetivo e ser rápido, a gente tem que trazer a lista. Ainda tô na lista física, mas eu poderia usar no meu celular. Eu vou começar. Em breve eu vou me organizar pra começar a usar no digital, que é mais fácil, né? Eu sou muito de anotar. Eu tô fazendo comida e vou anotando o que que tá faltando. Ó, com roupa de criança, isso daqui não pode faltar. Eu levei um desse aqui da última vez. E agora eu preciso do colorido que acabou. Gente, isso é vida, sério. E esse aqui é em barra. Tipo, você esfrega na roupa. É muito rápido. Então eu não fico sem, não. Antigamente era bem mais barato. Mas tudo subiu, né? Tá R$6,99 agora, ó. Eu gosto desse aqui pra tirar mancha. Gente, eu não sei vocês, mas essa parte aqui, ó. Eu fico um tempão. Fico lendo tudo. As embalagens. Eu gosto bastante de levar esses grandes, porque como a gente tem uma pessoa que auxilia na faxina, acaba gastando bastante, né? Então, tô sempre pegando maior. E aí dura mais tempo. E rende mais. Tem um ótimo custo-benefício. Ó, a gente pegou esse floral, que tá com um cheirinho muito bom. Tá com preço ótimo. A gente tá mais nessa parte aqui, ó, de higiene, limpeza. Agora que a gente foi pra parte de compras mesmo, do bruto. Tá aí uma coisa que a gente não fica sem em casa, porque pra petisco é maravilhoso. São esses biscoitinhos de tirateima. Esse aqui é o torcida. Mas salgadinhos, né, de trigo. Ó, é muito bom, gente. Eu vou pegar alguns que vem aí dia dos namorados. Tem uma coisa que o Leandro não abre mão. Esse daqui, ó. Torradinha. Pode pegar umas 5 pra durar o mês. Ele ama. Essa de manteiga, gente, é uma delícia. Muito, muito boa. Agora a gente tá nessa parte. Pegar cafezinho também aqui. Vamos ver. Bala de Osme Free, porque depois do aniversário do Cauã, a gente tem que ir dar um tempo, né? Gente, eu gosto muito de levar açúcar demerara, ó. É um açúcar bruto. Vou levar aqui agora tapioca, pra poder fazer. Levar essa de um quilo, que dura bastante tempo. Ó, um preço bom, R$8,45 hoje. De um quilo. A de meio quilo tá saindo R$4,39. Tá saindo mais caro se a gente multiplicar, né? Por um total, faz diferença sim, sabe? Então é bom a gente calcular. Tipo, eu gasto muito. Então pra mim compensa levar um quilo, ao invés de levar só 500 gramas. Vou levar também, gente, aqui, ó. Vou bar. Acabei de calcular. E aqui compensa mais levar dois destes de 500 do que levar um de um quilo. Um quilo tá saindo R$3,59. Meio quilo, R$1,69. Então, tipo assim, dá R$2,00, R$3,20, R$3,38. Tô boa de matemática, gente, será? Mas, tipo, tá R$3,59 um quilo. Mesma marca. Se você levar dois pacotinhos de 500, vai dar um quilo e vai ser mais barato. Então vamos aprender a calcular pra gente poder não perder. Ó, a gente vai levar o pacote de 5 quilos. A gente tem usado sempre há uns anos, né? Barbolizado. Mês passado eu paguei R$10,00 no feijão. Hoje tá R$7,99. Ó, feijão vermelho, que é o que a gente usa. Agora, gente, vou pegar um pãozinho desse. Ó, aqui é aquele pão tipo tortilha. Esse aqui é R$100,00 integral. Tá com preço muito bom, ele é maravilhoso. De R$10,00 tá por R$8,00, né? Só tá compensando. Olha que a gente vai levar uma samambaia. Hum, que linda. Ficaram uma bem grandona. Ah, esse aqui parece que tá grande, não tá? Ó, as folhas tão bem altas. Acho que é maior. Tem essas aqui no chão também. Põe ali perto. Ah, essa tá bonitona. Pode ser essa. Gente, olha só. Com quem eu tô, uma lindona. Encontrei aqui no mercado. Manda um beijo pro pessoal aqui. Adriene. Adriene, gente. Me beijo, me aline. Encontrei sua mãe aqui no mercado. Eu falei se encontrasse aí, calma. Olha, e para mesmo. Quando você me ver, pode parar que eu vou amar. Gente, agora vamos pro mercado comprar. Outro mercado, né? Que a gente tem o costume de comprar frutas, legumes, essas coisas. Esse mês não precisa de comprar tanto legumes de uma vez, só que a gente tem algumas coisas em casa. A gente tá fazendo compra numa quarta, então eu tenho que comprar de pouco. São algumas coisas básicas mesmo pra poder passar o resto da semana. E aí semana que vem a gente continuar. Tipo, a gente comprar o que precisar mesmo pra semana inteira. Eu também gosto sempre de comprar alguma coisa que já dá pra segunda-feira. Porque, né? Se for, de manhã é bem ruim pra poder sair. Porque, geralmente, quando a gente vai no mercado, a gente vai, tipo, na terça ou na segunda-tarde. Fica mais fácil. E comprei realmente só o básico, sabe? Só o que era super necessário. Porque muita coisa tem em casa. Carne, por exemplo, não comprei quase nada. Pra vocês vão ver. Porque tem muita coisa no congelador. Então, só aquilo necessário. Chegamos no outro mercado. E a gente foi passar em alguns corredores pra dar uma olhada, né? Nos preços. E esse molho Heinz tá com preço muito bom. Aí eu vou levar. Peguei maionese também. Que aqui tá com preço melhor. Ó, hoje tá muito barato a uva Vitória. R$3,99, gente. Quem vê, esse aqui tava R$10 e pouco. Baixou bem. Gente, passei aqui na casa nova. O pessoal tá trabalhando aqui, né? Vim trazer minha plantinha que eu comprei. Ó, eu comprei uma samambaia. Vem até com um negocinho de pendurar já, ó. Bem legal. Tem o máximo. Mas, provavelmente, eu devo trocar o pote. Vamos ver. Gente, chegamos em casa. Colocamos tudo aqui, né? Pra poder higienizar, organizar. Enfim. Primeiro, eu vou falar pra vocês o valor que ficou essas compras. Ficou por R$500,43 e uns quebradinhos essa compra. Como eu falei com vocês aqui, vocês vão ver. Quase não tem carne, legumes e frutas. Só comprei o que tava faltando mesmo pra esse resto de semana. Porque semana que vem a gente compra mais. E a gente tá da começão do mês, né? Tem dias dos namorados. Tem algumas coisas que eu quero comprar depois pra fazer algo especial. Se a gente não for sair. Enfim. É... Uma parte da compra maior tá aqui. Com as coisas que realmente faltavam do bruto. Vou mostrar pra vocês. Ó, então tá aqui nossa compra. Vou começar aqui, ó. Tem arroz farbolizado. Açúcar. Açúcar demerara. Tem sabonete e tira-manchas, né? Pasta de dente. Tem alguns peques ali. Escova de dente. Papel toalha. Tem cotonete. Guardanapo. Esponja. Desinfetante. Papel higiênico. Aí, aqui, gente, ó. Tem esse. Esse pãozinho. Delícia. É... Iogurte. Iogurte. Leite pasteurizado. Pra fazer iogurte. Que é o de saquinho. É... Não só pro iogurte, mas também pro caoã. Ele toma leite assim. Ou da roça mesmo, né? Enfim. Leitinho. É... Uva. Aqui tem bicarbonato de sódio. É... Alho. Banana da terra. Maçã. Banana nica. Alface. É... Aqui tem brócolis. Desse é americana. Kiwi. Pera. E eu acho que só disso, né? Aí, gente, tem, ó... Ah, não. Tem um caqui também, ó. Parece tomate, né? Tem uma picanha suína. Olha que delícia. Ó. Picanha suína. Batata dessa grandona. Tipo, rústica. Bacon. Tem queijo provolone. Creme de ricota. Macarrão desse espaguete. Maionese. Feijão vermelho. É... Esse... Creme de leite, né? Pra poder fazer, tipo, estrogonofe. Aqui. Café. Molho de tomate. Óleo de soja. Atum. Que a gente ama esse. Ó. É... Fubá. Aqui. Água de coco. Biscoito de maisena. Biscoito creme crack. Aqui, aqueles biscoitinhos que eu falei com vocês. Esses biscoitinhos que é ótimo pra petisco. Alho. Frito, assim, ó. Muito bom. É... Pit stop integral. Mais macarrão. Aí tem esse pai nosso. E o parafuso. Sépa de inverno é bom pra fazer sopinha. Torrada. Essa. Biscoito de sal pet. Biscoito de polvilho. E ovo de codorna. Eu acho que é só, gente. É isso mesmo. Pelo que eu vi. Pode ser que alguma coisa tenha guardado. Ah, tapioca. Ó. Tapioca também. Essa massa pronta. Acho que é só isso mesmo que a gente comprou. É o que tava faltando, né? O bruto. Arroz, feijão. Fubá. O restante a gente vai realmente comprando por semana. Mas tem bastante fruta, né? Maçã, banana, uva. Kiwi, pera. Tem bastante fruta aqui. É realmente legumes que ficam faltando um pouco. Mas a gente compra pra semana. Então, é isso. Essas foram as nossas comprinhas de hoje. A gente já tinha um tempinho, né? Que eu não gravava a compra de supermercado do mês. No último eu falei que eu não ia falar preço porque algumas pessoas ficavam, ah, não sei o que, nananana. Mimimi, né, gente? Aí a maioria de vocês falou, não, pá. Pode falar que a gente gosta de ver. A gente gosta de comparar. Então, por isso que eu quis mostrar no mercado algumas coisas. O preço, como é que tá. Aqui é muito de época, sabe? Aí também, né? Acredito. Mas, tipo, a gente tem muito produtor agropecuário local. Então, as coisas de legumes e verduras, a gente tem um preço bem melhor. E tem os mercados grandes também. Então, consegue comprar com preço melhor. É realmente pesquisar nessa época, né, gente? Que tá tudo tão caro. Tem que pesquisar, avaliar certinho. Ver se tá compensando. Calcular. Acho que, assim, a melhor dica que eu dou pra vocês é calcule. Igual eu mostrei da parte de dente. A gente calcule quanto que tá, quanto que tá saindo cada grama. E aí você multiplica e vê se tá compensando mesmo. Porque, às vezes, você acha que tá compensando. E é meio que, assim, né? Nem vou falar enganar, mas... É uma ilusão. Essa eu acho que seria a palavra. Porque você acha que tá com preço bom, mas não tá. Foi a questão tanto da parte de dente. Como do fubá. Tipo, você olha um quilo, tá com promoção. Você fala, ah, vou levar um quilo, né? Mas se você levar dois e meio quilos, sai mais barato do que um quilo. Sendo a mesma marca. E até melhor, porque você não abre um pacote grande de uma vez só. Então, sempre avaliar todas essas questões. Acho que faz a gente economizar. Auxilia bastante aí nessa época que tá tudo tão caro. Gratidão ao Senhor, né? Por permitir, né? Nossa mesa farta. Que nunca falte. E que Deus abençoe a vida de vocês também. E é isso. Agora eu vou fazer um almoço aqui pra gente. Que a gente tá com muita fome. A gente demorou um pouco mais. Que a gente teve que passar na casa nova. Ver obra. Enfim, gente. Muita coisa pra poder resolver. Mas mais tarde eu volto pra gente conversar mais. E de repente já gravou alguma coisa aqui. Organizando. Enfim. Vou dar um jeito que eu preciso colocar o calma pra dormir também. Ele tá dando banhozinho nele. Então, eu vou fazer um jeito que eu preciso colocar. Gente, dia totalmente de dona de casa, ó, recolhi essas roupas, roupa pra lavar, máquina batendo, Kawachi tá dormindo, acordou. Ué, o que deu meu neném? Oi, amor! Oi! Acordou agora? Esse é o avião. Gente, agora o leite eu fervi, já tá morno, vou colocar meu iogurte pra poder fazer mais iogurte. Fervi dois litros, que eu faço bastante, que é pra mim, pro Kawan. Leandro não gosta, então fica só, gente. Ó, é só misturar e colocar no forno, né, o forno desligado, aí amanhã ele vai tá fermentado e pronto. Gente, tô fazendo o quê? Faxina. Organizando, né, umas coisas que precisavam. Olha a cor dessa água. Isso daqui, porque eu acabei de limpar a cadeira, ainda tá úmida, mas tipo, vocês não têm... Ai, tá escorregando por causa do chão. Vocês não têm noção de como que você quitava. Essa capa aqui não, tá limpinha, porque ela sai e lava. Mas tipo, tá hipermeabilizada essa cadeira, mas ainda assim, gente, não recomendo cadeira clarinha pra amamentação. É impossível, impossível. Suja demais, demais da conta. Aí, melhorou sim. 85%. Não, 90%. Vamos lá, 90%. Na hora que secar, eu mostro pra vocês. Mas assim, tá um trabalhão pra limpar isso daqui. Mas foi. Foi. Agora é só esperar secar pra poder ver como que ficou. Gente, a cadeira secou. E agora eu tô vendo onde precisa limpar um pouco mais. Mas assim, melhorou, eu acho que aqui, uns 90%, né? Onde que mais suja? Aqui, né, cabeça, enfim. Aí eu vou precisar limpar um pouco mais ali, que eu limpei menos. Aqui e aqui, ó. As três regiões, essa parte de cima aqui, eu realmente limpei menos. Eu acabei focando bastante aqui, ó. E melhorou demais. Olha isso. Essa lateralzinha aqui ainda dá pra melhorar um pouco mais. Assim, pessoalmente, tá bem melhor. Mas no vídeo tá aparecendo um pouco mais sujo pra vocês, eu acho. Vou ver se eu coloco flash aqui pra ver se melhora. Pronto, ó. Coloquei flash pra vocês verem. Tá vendo? Pessoalmente, ó. Tá bem melhor. Aqui que tá um pouquinho mais escuro. Tá um pouco mais forte, né? Então aqui dá pra poder limpar um pouco mais. Porém, aqui melhorou demais, demais da conta. Eu tô, assim, até chocada. Porque tava muito sujo. Eu achei que nem ia limpar. E realmente, ali... Enfim, aqui dá pra poder lavar. Aí eu nem foquei. Eu acho que eu só passei uma vez, porque caiu um pouquinho. Aí eu passei uma vez. Mas esse aqui eu vou tirar e vou lavar, porque ela sai. Gente, eu recolhi roupa. Agora eu estendi roupa. E agora eu vou o quê? Tirar essa água suja. Limpar esse respirador pra deixar guardado. Trocar essa água aqui do mope. Ó. Tirar a roupa da máquina que acabou de lavar. Enfim, né? Vida de dona de casa. Nossa, gente. Tô acabada. Jesus amado. Pensa. Mas... Tá com o mês de mês agitado. Ele anda usando o escritório e ainda arrumando vídeo pra amanhã. Vídeo gigante. Cala, tá dormindo. Deu um baile pra dormir. Tô toda borrada, né? Tô de uma banha agora. Quase feia a noite. Depois vão dizer que é sorte, né? Mas vou finalizar o vlog por aqui. Eu tenho uma ajeitada na casa inteira. Eu lembro realmente que eu era assim agarrada no escritório hoje. Com o nosso trabalho e o trabalho dele da faculdade. Porque assim, eu formei, mas ele tá fazendo ainda. E o negócio tá pegado. Tá no terceiro ano da faculdade. Muita coisa. Muita coisa pra ele estudar. Então, muita coisa esse trabalho também pra gente entregar. E aí mistura tudo. Aí eu fiquei por ponto. Calam, tem tirado sonecas muito longas. Graças a Deus. Tipo, depois de três horas, sabe? E aí, três horas pra uma mãe. Ou pra um pai. Sem a criança. Gente, dá pra fazer muita coisa. Aí eu corro, 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 faço tudo que eu posso, sabe? Eu resolvi tudo. Tipo, do mercado, né? Guardei. Organizei a casa. Deu uma boa ajustada em tudo. E agora, se vai um banho pra descansar. Porque agora minha bateria... Arrou. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Clique em gostei. Compartilhe com as amigas. E em breve tem mais vlogs aqui pra vocês, tá? Um beijo. E até mais. Tchau.